Música Garro B10 agora aqui na João Colim, bem no centro da cidade, porque eu estou no Seminovos Movida. Quero um Seminovo de qualidade, aliás, muita qualidade. Então vem para o Seminovos Movida, que preparou para este domingo as melhores ofertas, inclusive hoje, com loja aberta até as 14 horas. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fábio. Bom dia aos amigos que estão em casa. Hoje, domingão, estaremos até as 14 horas, até as 2 da tarde, esperando por você aqui na Seminovos Movida. Corre para cá. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta do Seminovos Movida. Eu tenho para você este Toyota Corolla, modelo GLI, câmbio automático, motor 1.8, está bem calçado de pneus. O ano é 2018, de R$ 85.900 por R$ 78.300. R$ 78.300 é oferta do Seminovos Movida. Mais uma, HV20 Sedan. Este é motor 1.0, é completasso. O ano é 2018, de R$ 47.690 por R$ 38.690. R$ 38.690 é oferta do Seminovos Movida. Mais uma, Sandero 1.0, este aqui é com motor 3 cilindros. Muito mais economia. O ano é 2018, de R$ 36.590 por R$ 34.690. R$ 34.690. Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora. Manda mensagem agora e não esqueça, neste domingo, Seminovos Movida, de portas abertas até as 14 horas, com ofertas incríveis esperando por você. Agora, olha só este Figet Uno. É um Atrativ 1.0 2017, de R$ 32.234. Só no Seminovos Movida, por R$ 29.980. R$ 29.980. Gostou? Então, vem agora para o Seminovos Movida. Mais uma super oferta, Figet Mod Drive. Este é motor 1.0, é completo. O ano é 2018, de R$ 36.100 por R$ 33.490. R$ 33.490. Agora, para fechar as ofertas do Seminovos Movida, que neste domingo está de portas abertas até as 14 horas, nós preparamos para você este Onix Joy 2018. 2018 é completasso, de R$ 39.290 por R$ 34.940. R$ 34.940. E além destas, Bruno, aqui tem muitas outras ofertas. Hoje, loja aberta até as 14 horas. Vale a pena vir para cá. Vale a pena, Fábio. E vale ressaltar também, se você está procurando carros de qualidade, carros de procedência, com garantia e revisados, você só vai encontrar aqui na Seminovos Movida. Consigo fazer para você até R$ 18.000 no cartão de crédito sem juros, meu amigo. O que é que você está esperando? Vem aqui para o Movida. Eu estou aqui até as 14 horas hoje. Muito bem. Quer trocar de carro? Então, vem para cá. Eu estou aqui para você. Obrigado.